Hoje eu sou um assassino condenado atrás das graves Porque o maldito destino me roubou a liberdade A mulher que eu mais queria, a riqueza do meu lar Me deixou um triste dia e com outro fui morar Quando eu soube a verdade, tanta dor não suportei E nas ruas da cidade a ingrato eu procurei Quando eu vi em minha frente a mulher que me enganou Fiquei louco, de repente meu revólver disparou Morrestes, mulher evante, por trair quem te quis bem Mas de hoje por diante não trairás a mais ninguém Cumprirei a minha sorte nas grades de uma prisão Mas paguei-te com a morte o preço da traição Hoje eu sofro amargamente nesta cela escura e fria Porque vejo em minha mente a mulher que me traía O remorso me enlouquece com a luz desta visão Que chorando ela aparece, suplicando o meu perdão Música Legenda por Sônia Ruberti